Outra incongruência notada no sistema solar é a de que, tendo a sua massa e o seu volume conservados ao longo do tempo, o Sol teria que estar associado a uma curvatura única e constante no espaço à sua volta. É isso o que nos leva a pensar que a energia do Sol teria que se dissipar de forma proporcional ao aumento das distâncias. Ou seja, se o Sol funcionasse como uma lâmpada incandescente, azar do planeta que estivesse muito afastado do centro. No vídeo Receita para se Colocar um Universo Estático em Movimento, postado no Youtube e cujo texto pode ser encontrado no site do ISU, propus uma solução curiosa para o enigma de que os planetas parecem percorrer uma órbita circular aparente, ao redor do Sol, e não uma órbita elíptica. Ela se baseia na tese de que, apesar de conservar a sua massa ao longo da nossa escala normal de tempo de vida, o Sol pudesse estar passando por estágios de densidades diferentes ao longo do ano. Apesar de ser um evento fictício, desde que não dispomos de instrumentos de medição que não dependessem da luz, a variação transitória da densidade da estrela justificaria a sua ligação com curvaturas diferentes do espaço, em momentos independentes no tempo. Isso me levou a concluir pela existência de um Universo Estático, mas que somente poderia ser observado e lembrado em três dimensões, quando o tempo permitisse colocar esse Universo em movimento contínuo e relativo. A razão para assim pensar é que se um movimento dos planetas obedecesse à variação da densidade solar, esse movimento não precisaria ser real no espaço. No entanto, o movimento dos planetas seria real no tempo. É o caso da órbita elíptica, que não pode ser flagrada isoladamente num instantâneo ou numa foto. Então, para aprimorar o modelo proposto, eu precisaria fazer duas coisas. A. Separar a luz e o espaço e, no processo, curvá-lo. A solução para o enigma seria quantizar a energia luminosa, ou empacotá-la na forma de fótons. B. Reter ou suprimir o tempo, durante o processo de empacotamento ou de quantização. Isso resultaria na fusão entre a luz e o espaço, que passariam a formar um todo ou uma coisa só. Assim, mesmo que o espaço se curvasse na prática, ele permaneceria virtualmente bidimensional ao nível do seu mensageiro, a radiação cósmica. Ora, isso já acontece sem a minha interferência, pois a quantização da energia não demanda tempo, como demonstrado pela primeira vez por Bolt Geiger, em 1925. O pacote do fótons é entregue pronto pela natureza. Note-se que, neste segundo passo, a quantização estaria virtualmente nivelando os extremos energéticos da radiação, promovendo a retenção do tempo e impedindo o registro direto de qualquer movimento no futuro. Inclua-se, aí, a existência das ondas, cujo movimento está necessariamente atrelado ao tempo. Notei que isso iria de encontro ao conceito de cone de luz futuro de um evento qualquer, como é o caso do Sol. Se de fato existissem ondas de luz emitidas pelo Sol, isso não poderia ser demonstrado na prática, devido ao seu virtual nivelamento energético. Estando parcialmente polarizadas, elas teriam que se deslocar na superfície de um espaço bidimensional, ou que dispusesse apenas de largura e de comprimento. Esse é o caso das ondas produzidas por uma pedra, lançada em um lago. Os oito minutos de retenção da luz do Sol, dentro do seu cone de luz do futuro, resultariam da hipotética superposição das ondas no tempo. Como o tempo não existe no futuro, esses oito minutos passariam a ser questionáveis. Acontece que os minutos são avaliados sempre indiretamente, ou depois que os fótons se espalham e as informações se projetam no nosso passado. É nesse contexto que se insere a nossa memória. Temos uma tendência para extrapolar as informações coletadas no nosso passado, na direção do futuro. É como se para nossa memória, o futuro fosse uma espécie de imagem espelhada do nosso próprio passado. Se prestássemos um pouco mais de atenção a esses oito minutos, veríamos que eles não dependeriam do movimento de aproximação ou de afastamento da Terra, em relação ao Sol. Eles são constantes e apontam para o movimento circular, como sendo aparente regente da órbita terrestre. Esse nivelamento dos extremos da órbita terrestre, a félio e perihélio, e a conservação dos oito minutos, sugere que o marco zero do tempo teria migrado virtualmente para a posição do observador na Terra, o que lhe permitiria a observação instantânea de toda a borba da celeste, à noite. Ou seja, o tempo estaria contido no próprio observador, por um princípio de exclusão de acesso direto ao cone de luz do futuro dos eventos. A principal consequência do que foi dito até aqui, é que o nivelamento da radiação estaria por trás da aparente conservação do volume solar, ao longo do tempo, assim como a manutenção do seu brilho constante. A quantização ou empacotamento da luz, finalmente, não nos permitiria medir diretamente as variações da densidade solar, se elas existissem, mesmo que a massa do Sol se conservasse a mesma ao longo do tempo. Resolvi apostar na tese de que haveria variações veladas na densidade da massa do Sol, que estariam influenciando, de forma variável, a curvatura do espaço ao redor da estrela. Para não correr o risco de fazer ilações não fundamentadas, fui buscar apoio no comportamento das forças que atuam ao nível da estrutura atômica. Salvo melhor juízo não deveria haver incompatibilidade entre o que se observa no universo microscópico e na macroestrutura, desde que, quando se trata de observação, os dois níveis seguem o mesmo princípio de rastreamento remoto da luz. A luz espalhada depois de prévio nivelamento ou polarização, ainda é o único instrumento real de medida, que a nossa memória dispõe para determinar, de forma instantânea, tanto a posição dos elétrons quanto a posição das estrelas. Da mesma forma que os planetas parecem girar em torno do Sol em órbitas circulares aparentes, os elétrons fazem o mesmo ao redor do núcleo do átomo. O mensageiro do espaço é o mesmo nos dois níveis, ou seja, a luz espalhada é o instrumento utilizado para se determinar a posição e o movimento de um elétron ou de um planeta. Por isso, seria útil lançar-se mão de um aspecto em particular, que caracteriza os níveis de energia do átomo, e que não se observa diretamente nas órbitas planetárias. O nível de menor energia do átomo, correspondente ao estado de repouso do elétron, é o mais interno em relação ao núcleo. Quando recebesse uma descarga e executasse o salto para o seu estado excitado ou de maior energia, o elétron se afastaria do centro. Por um momento, vamos deixar de lado o elétron, o núcleo e o espaço que os abriga, e concentrar a nossa atenção ao comportamento da luz, sem a qual não poderíamos descrever os eventos que ocorrem naquele nível microscópico. Essa luz executa um movimento chamado harmônico simples, que se compõe de duas fases. Esse tema já foi abordado exaustivamente em imagens do universo, Por isso, vamos apenas destacar que na primeira fase desse movimento harmônico, haveria um incremento da energia potencial elástica em detrimento da energia cinética. A mola se estica, o bloco se afasta da extremidade fixa e a força aponta no sentido contrário ao do esticamento da mola, realizando um trabalho negativo. Como precisamos que a luz se espalhe na posição do elétron, para podermos avaliar a sua posição ou a sua velocidade, essa partícula deveria ocupar a extremidade fixa do conjunto, para onde a força da mola apontaria nessa primeira fase do movimento harmônico. A luz ficaria retida no que seria a fase de empacotamento da luz ou de quantização. Por isso, o elétron simplesmente desaparece, e não pode ser encontrado entre dois níveis de energia subsequentes. Ele estaria passando pelo seu estado estacionário, em que não emite ou recebe energia. Duas observações poderiam ser extraídas dessa primeira fase do movimento harmônico, se a luz atuasse como mensageira do espaço. A primeira é que se a força aponta na direção do elétron, pode-se pensar que o núcleo estaria repelindo a partícula, ou empurrando-a para fora do centro. Na verdade, isso seria consequência da natureza negativa da fase. A base de quantização da luz, a exemplo de um movimento intrínseco, ou que estivesse contido no próprio elétron. Da sua parte, o núcleo permaneceria indiferente ou fora do processo. Mesmo assim, a repulsão sugere que o elétron teria assumido transitoriamente uma carga positiva, comportando-se como uma antipartícula. A segunda observação é que a fase de quantização ou de empacotamento da luz, primeira fase do movimento harmônico, estaria promovendo a aproximação forçada entre o núcleo e o elétron. Ou seja, ao ser condensada a luz iria tensionar a estrutura atômica, estreitando o laço entre a nuvem de elétrons e o próprio núcleo. Como a luz ficaria retida nessa fase, o movimento de compressão do núcleo não existiria para o operador do sistema. Quando a luz se espalhasse junto ao elétron, a partícula surgiria no seu movimento circular aparente e com a sua carga negativa, sem nenhuma indicação visual do que poderia ter ocorrido no espaço entre os dois níveis de energia subsequentes. A luz se espalhasse junto ao elétron. A luz se espalhasse junto ao elétron. A luz se espalhasse junto ao elétron.